Alexandre de Moraes instaurou uma verdadeira inquisição contra qualquer crítica aos imaculados do STF. Será que isso vai ter fim? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Birratriz, revisado por Sr. Smith e será narrado por mim, Djalma Guedes. O Supremo Tribunal Federal tem sido a maior arma da máfia estatal contra a liberdade dos brasileiros. Alexandre de Moraes vem abusando de seu poder, condenando, perseguindo e criando imposições absurdas a pessoas de direita. Com o apoio de todos os outros ministros do STF e boa parte do judiciário brasileiro. E a maioria do gado da esquerda bate palmas. Em 2019, Alexandre de Moraes assumiu o controle do famigerado inquérito das fake news indicado por Toffoli. Com a premissa de investigar a existência de notícias falsas, denunciações caluniosas, ameaças e roubos de publicação sem os devidos direitos autorais, infrações que podem configurar calúnia, difamação e injúria contra os membros da Suprema Corte e seus familiares, foi instaurada uma verdadeira inquisição contra qualquer crítica aos imaculados do STF. Realmente, é fácil perceber que o governo brasileiro se tornou uma piada, quando é permitido e aceito pela maioria dos políticos que o acusado investigue, julgue e condene quem o questiona. A perseguição às críticas e oposições é intrínseco aos estados, e controlar a opinião da população é uma maneira muito efetiva de se manter no poder. Na lógica estatal e de seus agentes, os fins justificam os meios. Perseguição e censura à oposição é intrínseco a todos os estados, desde sempre. Não é novidade no Brasil a existência desses tribunais de exceção e de leis autoritárias. A história do Brasil está repleta de exemplos de como o Estado usa seu poder para reprimir a liberdade. Então, vamos voltar no tempo. Durante o período da União Ibérica, entre 1580 e 1640, quando o Brasil estava sob o domínio de Felipe I, as ordenações filipinas estabeleceram um conjunto de leis que regulavam a vida nas colônias portuguesas, incluindo o Brasil. Entre essas leis, em terras tupiniquins, estavam aquelas que permitiam a perseguição e até a morte de críticos, por exemplo, os crimes de lesa majestade. Quem falasse mal do rei poderia pegar até mesmo pena de morte. Em 1830, o Código Criminal do Império previa crimes como presente no artigo 7, delitos de abuso da liberdade de comunicar os pensamentos. Na época da República, o Código Criminal de 1890 foi organizado recheado de crimes contra o Estado. O artigo 22 fala sobre crimes de abuso à liberdade de comunicação do pensamento. No artigo 110, fala sobre usar de violência ou ameaças contra qualquer membro das câmaras do Congresso no exercício de suas funções. No artigo 111, é crime opor-se alguém diretamente e, por fatos, ao livre exercício dos poderes executivos e judiciário federal ou dos Estados, no tocante às suas atribuições constitucionais, obstar ou impedir por qualquer modo o efeito das determinações desses poderes que forem conformes à Constituição e às leis. Já no artigo 113, usar de violência ou ameaças para constranger algum juiz ou jurado a proferir ou deixar de proferir sentença, despacho ou voto, a fazer ou deixar de fazer algum ato oficial, entre outros exemplos. O Código Criminal de 1830, no artigo 68, previa crimes contra a independência ou a integridade do Império, cuja pena poderia chegar à prisão perpétua. Durante o Estado Novo, de 1937 a 1945, os brasileiros perderam completamente sua liberdade e direitos, já que foi dado poder ilimitado aos cães do Vargas para perseguir, torturar e até mesmo matar qualquer cidadão brasileiro, principalmente críticos do governo. Durante a ditadura militar de 64, o brasileiro teve novamente sua liberdade roubada. O Decreto-Lei 343 de 1964 endureceu as leis em favor da dita segurança nacional. Em 1968, o famoso AI-5 entrou em vigor, no qual qualquer brasileiro poderia ser preso, poderia perder o direito ao habeas corpus e, se fosse funcionário público, perderia o cargo e poderia ter seus bens e propriedade confiscados, ser torturado, entre outros absurdos. De forma resumida, esses são os exemplos de como o Estado brasileiro, assim como qualquer outro, sempre foi e vai ser tirânico, perseguindo, torturando e matando quem questiona a sua autoridade. Independente do regime, colônia, república, ditaduras ou democracias, quem está no poder abusa dele. Ludwig von Mises, em Ação Humana, alerta que, quando o Estado centraliza o poder, ele inevitavelmente acaba limitando as liberdades individuais, pois se vê como o único regulador da vida pública e privada. Para a infelicidade do governo atual, nós temos a melhor arma contra a tirania, a internet. O problema dos políticos e do Estado é a existência de informações distribuídas instantaneamente, de forma descentralizada, onde reportamos, denunciamos e questionamos ações do governo. Devido à existência de VPNs e outros meios de burlar bloqueios, é muito difícil controlar o acesso à informação enquanto pessoas tiverem o acesso à internet. E o Xandão já está desesperado tomando medidas para tolher nossa liberdade de expressão na internet. Recentemente, como todos nós já sabemos, o X, antigo Twitter, foi banido do Brasil por ser uma das principais plataformas de distribuição de informações e críticas contra o governo e o STF. O X e o Facebook estão entre as plataformas que mais recebem pedidos de censura enviados pelo STF. O Twitter Files revelou que esses pedidos eram protocolados sem o devido processo legal e exigiu banimento de contas e que posts fossem deletados, sendo a esmagadora maioria de perfis de direita. Elon Musk acusou Moraes de censura e ameaçou descumprir suas decisões judiciais por serem ilegais. Ele ainda propôs o impeachment de Moraes por ser um ditador. Xandão chegou a impor uma multa de R$ 100 mil por dia por causa de perfis banidos que foram desbloqueados pela plataforma X. Agora, quem está na mira é o próprio Google e põe em risco a liberdade de pesquisar o que quisermos na internet. O STF está exigindo do Google a quebra do sigilo de seus usuários e que a empresa forneça uma lista de pessoas que pesquisaram entre os dias 10 e 14 de março de 2018 as palavras-chave Marielle Franco, Vereadora Marielle, Agenda da Vereadora Marielle, Casa das Pretas, Rua dos Inválidos 122 e Rua dos Inválidos. Obviamente, se isso passar, abrirá espaço para pesquisas na internet virarem crime e seremos vigiados constantemente ao modelo da ditadura chinesa. O autoritarismo no Brasil já chamou a atenção do tio Sam e parlamentares americanos estão ativamente criticando e tentando tomar medidas contra Alexandre de Moraes. É o mínimo que iria acontecer depois de três gigantes americanas, o X, a Starlink e Google serem ameaçadas. Agora, em setembro, parlamentares e republicanos encaminharam o pedido da revogação do visto de todos os membros do STF e das altas instâncias do Judiciário Brasileiro a Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos. Além disso, nesse documento criticam Moraes e chamam ele de ditador totalitário. Denunciam que o Judiciário Brasileiro vem usando fundamentos jurídicos questionáveis, perseguindo políticos conservadores brasileiros e que o Brasil vem tornando uma perigosa guinada autoritária. Elon Musk tem sido um dos maiores críticos ao Xandão e ao STF, denunciando seu desrespeito às próprias leis brasileiras e censura no Congresso americano e publicando as denúncias no Twitter Files. Já no começo de seu reinado via inquérito das fake news, Moraes emitiu ordens de busca e apreensão nas residências de influenciadores e jornalistas e a prisão de alguns deles, censurou reportagens e baniu o canal Terça Livre. Vale lembrar que esse inquérito foi aberto sem haver um pedido da Procuradoria-Geral da República, na época comandada por Raquel Dodge ou do Ministério Público. Sendo que nossa querida Constituição exige que processos criminais sejam abertos a partir de pedidos feitos pelo Ministério Público. O deputado Daniel Silveira, por exemplo, foi preso em 2021 após ter publicado um vídeo onde criticava o STF. Em 2022, quando Moraes se tornou presidente do TSE, perseguiu e censurou todos que criticavam as eleições, principalmente quem questionava a segurança das sacrossantas urnas eletrônicas. Para isso, ele criou seu próprio Tribunal da Verdade da Internet, que facilitava o processamento das ordens de censura. Ele autorizou uma investigação da Polícia Federal que perseguiu empresários que manifestaram apoio a um suposto golpe de Estado caso o então ex-presidente Lula vencesse a eleição presidencial. Eles tiveram seus celulares apreendidos, contas bancárias congeladas e até mesmo tiveram seus perfis nas redes sociais bloqueados. A perseguição de Moraes contra os invasores do 8 de janeiro já levou à morte de um dos presos por omissão e negligência. Mais de 600 pessoas ainda defendem a sua inocência das acusações de crimes contra o regime democrático. O Brasil é um país onde corruptos e estelionatários convictos são soltos, enquanto alguns velhos que foram deixados entrar no Palácio do Planalto estão trancafiados e tiveram seus direitos e liberdade roubados. Recentemente, vazaram mensagens de um assessor do Xandão no STF, nas quais ele pedia informalmente a um outro assessor no Tribunal Superior Eleitoral para que o órgão produzisse relatórios sobre investigados nos inquéritos das fake news e das milícias digitais. Pelas mensagens, supostamente o próprio Xandão estaria com um sistema de incriminamento express, escolhendo alvos e tentando achar motivos para processá-los depois. Esses são claramente atentados contra os tão sagrados direitos humanos. E mesmo assim, seus ditos principais defensores e protetores se mantêm em silêncio. Os petistas, que antes chamavam Xandão de golpista e questionavam suas decisões, agora comemoram sua censura, tirania e perseguição da oposição, porque lhes convém. Se continuarmos a aceitar esse tipo de repressão, o que nos espera? A liberdade, certamente, não é algo que podemos tomar como garantido. Com isso, só nos resta seguir o que nos disse Hans-Hermann Hoppe no livro Democracia, o Deus que falhou. Se o poder de governo reside na aceitação generalizada de ideias falsas, absurdas, tolas e insensatas, então a única verdadeira proteção é o ataque sistemático a essas ideias, a propagação e a proliferação das ideias verdadeiras. Para continuar nesse assunto, recomendamos o vídeo Leis Injustas Não Devem Ser Cumpridas – A Legitimidade da Desobediência. O link está aqui na descrição. Obrigado pela audiência. Esse é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visiolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os nossos colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!